Todas as noites venho nessa casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixo a reservada no canto dessa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode, vem sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Pumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto derramo O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora, magoada e ferida Sou fraca e sem ela essa dor que não sara Aqui neste bairro encher a cara Mas não esqueci o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Pumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto derramo Pumo um cigarro e peço mais uma coisa sem essa dor que não mora Não esqueci o que não esqueci do que você amanhã Agora você esqueceu A CIDADE NO BRASIL